Oi, pessoal! Na aula de hoje, crochê em um minuto, eu vou ensinar você aí de casa a fazer o falso ponto alto. O falso ponto alto, ele é utilizado para não deixar as marquinhas, as três correntinhas a cada carreira que vamos tecer em ponto alto. Para fazer o falso ponto alto, nós vamos subir até a altura do ponto, vamos segurar com o dedo, dar a laçada, pegar o fiozinho lá de trás e puxar. Feito isso, eu venho com a minha agulha e puxo tudo. E você tem um trabalho mais uniforme e não aparece o início e o final do seu trabalho. Agora, é só tecer os pontinhos altos. Você, de casa, pode utilizar essa técnica para fazer trabalhos circulares ou retos.